Pessoal, vamos falar sobre a PEC das Bondades, que foi aprovada ontem. O que isso significa, o que vai mudar, isso é bom, isso é ruim, vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Marx Ancap 2.0, Estatista Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, avisar para vocês que vai ter um encontro libertário em Porto Alegre amanhã, dia 15 à noite. As informações todas estão na descrição aqui do vídeo. Eu não vou poder ir nesse encontro, mas a minha turma vai estar toda lá, o Cris Garcia, um monte de gente aqui do canal vai estar nesse encontro por lá. Quem tiver interesse, por favor, é só aparecer. Pois bem, a Câmara concluiu ontem a aprovação da PEC, PEC que alguns chamam de PEC Kamikaze, outros de PEC do Vale Tudo, outros PEC da Bondade e coisa e tal, mas afinal, o que faz essa PEC? A PEC declara um estado de emergência em função do rescaldo da pandemia, dos problemas econômicos gerados pela pandemia, e com isso ela permite alguns auxílios que não seriam possíveis em ano eleitoral devido à legislação corrente. A lei atual diz que você não pode ter benefícios em anos eleitorais porque isso seria algo eleitoreiro, a menos que seja um estado de emergência. Então o que a PEC faz é declarar esse estado de emergência e, portanto, permitir a criação de benefícios que já estão listados na própria PEC. Basicamente a PEC fala o seguinte, o Auxílio Brasil vai ser ampliado de R$ 400 para R$ 600 e a previsão de cadastro de novas famílias no programa, um milhão e meio de novas famílias no programa. É o ponto mais importante aqui em termos de dinheiro. Além disso, vai dar um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos para compensar eventual aumento de gasolina, esse tipo de coisa. Vai ampliar o auxílio gás, algumas famílias de baixa renda recebem esse auxílio gás, basicamente a cada dois meses recebem um valor que é para ajudar a comprar o gás da família. E o preço do botijão atual está de R$ 112 e esse vale gás é R$ 53. Então basicamente a pessoa tem um desconto de quase 50% do auxílio gás, então está ampliando o valor desse auxílio gás. Transporte gratuito de idosos, isso daqui na verdade, eles colocam transporte gratuito de idosos, mas na verdade é compensação para empresas de ônibus, eu aposto que isso daqui foi o Pachecão que exigiu que isso esteja colocado, se não colocasse isso daqui Pacheco não ia votar essa PEC no Senado. O que acontece hoje em dia? A lei determina a gratuidade de idosos nos ônibus. Só que as empresas têm um pleito de que o serviço que a gente presta é o mesmo para o idoso ou para outra pessoa. Então se o governo quer garantir a gratuidade do idoso, tem que bancar essa passagem do idoso, tem que pagar essa passagem para a empresa. E isso tem uma negociação toda, isso sempre foi assim, sempre teve alguma compensação. E daí o que eles estão dizendo aqui é que vai ter uma compensação maior aqui aos estados para atender a gratuidade já prevista em lei de transporte público de idosos. Então não é para garantir a gratuidade, é para compensar as empresas de ônibus pela gratuidade. No final das contas, eu acho justo. Se o governo quer inventar uma gratuidade qualquer, o mínimo que ele tem que fazer é pagar as empresas para isso. Mas seria muito mais simples o governo simplesmente desregulamentar todo esse mercado e não entrar nisso daí. Mas enfim. Taxistas também vão receber um auxílio, taxistas devidamente registrados até dia 31 de maio. Houve uma tentativa de colocar também o Uber nesse processo aqui. Só que qual que é o problema? Depois que foi aprovada no Senado a PEC, ela foi para a Câmara. Se a Câmara alterasse alguma coisa, ela teria que ser votada novamente no Senado. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o tempo, né? A Câmara, o Congresso como um todo, entra em recesso essa semana. Hoje, quinta-feira, vai ser a última sessão antes do recesso, depois só em agosto. E em agosto já vai vir a época da campanha. Os deputados todos estão preocupados com a reeleição. Uma boa parte dos senadores também está preocupada com a reeleição. Então esquece. Agora, o que não for votado até hoje não vai ser. Muito pouco provável. Existe chance de ser votado? Teoricamente existe, mas é muito pouco provável que seja aprovada ainda alguma coisa este ano, depois de hoje, né? Além disso, então eles não quiseram dar esse mole de tentar mudar a PEC. Se mudasse na Câmara, ia ser dor de cabeça. Não ia ter tempo de passar no Senado. Então ficou do jeito que estava o texto. Alimenta Brasil é um programa para a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares e também tem uma grana para subsídios ao etanol. Então, ou seja, esse é o pacote de benefícios. E, bom, passou com muita folga. Muita folga. Olha só. A votação foi 469 votos a 17. E no segundo turno, 393 a 14. Ou seja, praticamente todo mundo votou. Inclusive o PT votou a favor e coisa e tal. Não teve ninguém que votasse contra isso daí. O motivo para isso é simples. Porque eles sabem que quem votar contra isso, durante a campanha, isso vai ser usado. O Bolsonaro já falou que vai usar muito o fato de que o PT votou contra a diminuição do ICMS dos combustíveis. Ou seja, quer combustível mais caro. Esse pacote aqui dói ainda mais no PT porque envolve o auxílio Brasil, o auxílio aos pobres. Então, se o PT votasse contra, ficaria muito feio para eles. Mas, por outro lado, isso também garante que eles não podem alegar agora que essa PEC foi injusta pelo Bolsonaro. Não. Vocês votaram a favor dela. Se você achava que a PEC era algo injusto, você não deveria ter votado na PEC. Enfim, evidentemente que essa PEC pode dar problema. Qual é o problema que a PEC pode dar? Se essa PEC for além do orçamento do governo federal, isso daí vai significar estourar o teto de gastos. E isso vai gerar, de fato, inflação mais adiante. Esse é o problema. Agora, por outro lado, o que você tem de outro lado disso daí? O governo está dizendo que o dinheiro para bancar a PEC dos precatórios já está disponível. Ou seja, que não vai haver aumento de despesa. Não vai ser preciso furar o teto. Embora a PEC autorize o governo a furar o teto, ele não será furado. Esse benefício todo da PEC será feito com dinheiro que já tem em caixa. O governo teve algumas receitas extraordinárias esse ano. A privatização da Eletrobras foi muito acima do que se esperava. Então, teve realmente muitas vantagens por aí. O governo conseguiu não dar aumento para os servidores também. Então, realmente, tem uma sobra muito grande de orçamento. E com isso, o governo pode bancar essa PEC sem estourar o teto de gastos. E se o governo banca essa PEC sem estourar o teto de gastos, então, meu amigo, não tem nada de errado nisso daqui. Não tem absolutamente nada de errado. Excelente, vai ser ótimo. Vai dar o que eu falo. O melhor gasto que o governo faz com o imposto que ele arrecada é devolver esse imposto para as pessoas. É jogar esse dinheiro de volta na economia. O erro é quando ele quer fazer coisas com esse dinheiro. Ele quer investir, decidir fazer isso, contratar funcionário público, esse tipo de coisa. Isso é um erro. Devolver o dinheiro para a população é o menos errado que o governo faz com o dinheiro dele. Então, é lógico, o ideal seria o governo sequer roubar o dinheiro da população. Bastava o governo, sei lá, viver de outra coisa, se prostituir, fazer qualquer coisa. Não cobrar imposto e daí a população ficaria na melhor dos mundos. A população não perderia o dinheiro. Mas uma vez que esse imposto já foi roubado da população, a melhor coisa que pode se fazer é devolver esse dinheiro. Então, assim, se isso aqui for verdade, e eu estou falando um grande se aqui, eu não tenho certeza se é, o governo está falando que é, mas a gente só vai ficar sabendo, só vai ter certeza disso quando a gente vê o resultado final do orçamento do governo no final do ano. Então, se isso aqui for verdade, então essa PEC é totalmente positiva. Não tem nada de errado com essa PEC. Absolutamente nada de errado. Agora, se ela furar o teto, ela vai causar inflação. Se furar só um pouquinho, vai causar só um pouquinho de inflação. Se furar muito, vai causar muita inflação. Então, este é o problema. É um erro o pessoal dizer por aí que, ah não, por distribuir dinheiro para os mais pobres causa inflação. Não, causa inflação se o governo imprime dinheiro para distribuir para os mais pobres. Aí o governo causa inflação. A questão toda é o aumento do dinheiro em circulação que muda. Se o governo já arrecadou aquilo imposto, já arrecadou aquilo via venda da Eletrobras, e está distribuindo esse dinheiro, isso não causa inflação por si só. Enfim, aqui tem uma outra coisa curiosa que já tem muita gente criticando. Lógico, evidente, o pessoal da esquerda já está desesperado com essa PEC, porque sabe que ela é preocupante. O MP, junto com o Tribunal de Contas da União, disse que a PEC dos auxílios pode levar à impugnação do mandato de Bolsonaro. E, segundo eles, Bolsonaro que está por trás disso tudo aí e que está fazendo essa PEC. Agora, olha só, o problema dessa tese dele aqui é o seguinte. É que não é Bolsonaro que fez a PEC. Ah, foram os aliados de Bolsonaro. Então impugna os aliados do Bolsonaro que fizeram a PEC. Porque quem fez a PEC, PEC, por definição, é algo que é feito pelo Congresso. O presidente nem tem o poder de veto. Essa PEC, no momento que ela foi votada na Câmara, já foi promulgada. Ela já está valendo agora, neste momento. Não tem negócio de sanção presidencial, não. Quando é lei, tem. Quando o Congresso aprova uma lei ordinária, essa lei vai para o presidente, para a sanção. Aí tem toda aquela coisa. A PEC, não. No momento que ela foi aprovada na Câmara, ela está valendo. É um instrumento exclusivo da Câmara dos Deputados. Só a Câmara dos Deputados... Desculpa, o Congresso. A Câmara dos Deputados e o Senado. Só o Congresso altera a Constituição. Então, como é que ele vai dizer que isso aqui é culpa do Bolsonaro, que é punir Bolsonaro por algo que foi o Congresso que fez? Que história é essa, né? Ah, mas foi o Bolsonaro que negociou por trás e coisa e tal. Meu amigo, mas se o Congresso não fizesse, não sairia. Então, no final das contas, não tem essa, né? E foi uma decisão, como eu falei, no Congresso, que inclusive os partidos de oposição votaram a favor. E aí? Como é que eles vão reclamar agora? Como é que vai dizer que está errado isso agora? Se até a oposição votou a favor, né? Enfim, é lógico, o pessoal está dizendo aqui que o Bolsonaro fez isso para reverter a rejeição entre os mais pobres, para melhorar e coisa e tal. E vamos ser sinceros, é óbvio que foi. É óbvio que foi uma PEC eleitoreira para ganhar voto entre o pessoal mais pobre. Ninguém tem dúvida disso, evidentemente que foi, né? Você pode argumentar que também era necessária, que também você tem realmente a população muito empobrecida, sofrendo agora as consequências da Covid, não da Covid, das medidas autoritárias implementadas por governadores e prefeitos para supostamente tratar a Covid ou conter a Covid, né? Aquilo que a gente já falou várias vezes, lembra daquele papo da economia que a gente vê depois? Pois é, a economia está aí agora, um monte de dificuldade. O Congresso propôs essa PEC justamente para aliviar esse tipo de coisa, né? Então, era necessário, não era necessário, foi positivo, foi negativo? Olha só, eu sinceramente não sei responder isso. A gente só vai ter essa noção no final do ano quando fechar o orçamento, como eu disse, né? Mas o fato é, como eu já falei outras vezes, se esse for o custo para tirar o Lula da presidência, meu amigo, está muito barato. Muito barato. Dá para fazer, eu pagava dez vezes isso se fosse necessário para não ter Lula na presidência, pelo motivo muito simples, Lula na presidência vai custar muito mais caro a economia e as liberdades do país, né? Você viu o que o Lula disse sobre a questão de acabar com os autônomos? Diz que não gosta desse negócio de emprego de Uber, não. Tem que acabar com isso. Vai vendo o que o Lula vai fazer se ele for eleito. Enfim, o pessoal da esquerda está falando que Bolsonaro deve subir nas pesquisas, aí eles falam aqui que não, que com essa PEC eleitoreira e mais o reajuste dos combustíveis para baixo, né, a diminuição dos combustíveis e coisa e tal, que Bolsonaro deve ter um ganho de popularidade, é aquilo que eu falei para vocês, né? Vai chegando a época da eleição, eles vão tendo que começar a acertar a campanha para os números mais corretos, e aí ele já tem agora todas as desculpas do mundo para dizer por que as pesquisas antes estavam dando Lula com 400 mil por cento a mais do que Bolsonaro, e agora estão dando só pouca coisa, ou já Bolsonaro na frente. No final das contas, essa é a visão do pessoal, né, já é eles ajustando esse discurso deles, né. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai, Bolsonaro vai ter vantagem nas pesquisas, nas próximas pesquisas, mas por isso, porque as pesquisas têm que agora começar a convergir para o número real mais do que essas PEC e esse tipo de coisa, né. Vamos ver. Segundo está dizendo aqui, o cara é esquerdista, evidentemente, está dizendo aqui que não, que vai aumentar, mas não vai aumentar tanto assim, Lula vai ganhar, vai continuar ganhando, pode ser que com essas coisas Lula não ganhe no primeiro turno, mas vai ganhar no segundo, aquele papo todo, né, a gente sabe. Aqui também, olha só, olha só o Lauro Jardim aqui, é o que eu estou falando, é o sonho, o pessoal da esquerda sonhando com o Datafolha, né, está aqui, ó. Liderança apertada de Lula nas projeções da campanha de Bolsonaro. Apesar das pesquisas colocarem Lula a uma boa distância do Jair Bolsonaro no primeiro turno, 19 pontos percentuais no último Datafolha. É isso daí, meu amigo, é isso daí, esquerdista, sonha com Datafolha, é isso mesmo. Continue assim. As projeções do QG de campanha de Bolsonaro apontam para uma luz no fim do túnel. Lula estaria à frente, mas só 6 pontos percentuais. Olha só, na boa, se você ver as pesquisas mais recentes, está dando mais ou menos isso mesmo, porque já estão incorporando a questão da diminuição do preço da gasolina, né. E outra coisa curiosa também que ele fala aqui é como Bolsonaro mostrou resiliência, ele não perdeu votos com a questão do presidente da Caixa, né. Daí você vê aquele negócio do presidente da Caixa que foi acusado de assédio e coisa e tal, daí você vê que isso foi planejado pelos caras. Os caras fizeram aquele esquema de atacar o presidente da Caixa para tentar tirar a voto do Bolsonaro e não conseguiram, porque com a informação descentralizada as pessoas têm acesso a múltiplas fontes de informação e todo mundo percebeu que aquilo ali foi armação petista. As mulheres, entre aspas, supostamente assediadas, entre aspas, eram todas petistas, é todo mundo ligado ao PT, então está mais do que claro. Eu não estou botando minha mão no fogo pelo cara, pode ser que o cara tenha ferido alguma coisa indevida mesmo, mas a liberação da informação neste momento, essa perseguição contra o cara todo, deixa isso claro que foi perseguição política mesmo, né. Enfim, não machucou Bolsonaro de forma alguma e o pessoal não vai ter jeito. Bolsonaro vai ganhar a seleção com facilidade, no primeiro turno. Acho pouco provável o Lula chegar no segundo turno. Acho que está aumentando a chance do Lula pular fora dessa disputa, porque ele está vendo que ele não tem chance nenhuma nisso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.